Sabe aquela mulher que tem cara de boazinha, menininha, delicada, feminina, que passa até uma sensação de ingenuidade? Vem comigo que eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Geralmente, mulheres que têm essa essência feminina, delicada, bem menininha, bem garota, são mulheres do estilo romântico. E por que que isso acontece? Porque a essência desse estilo, que é um dos sete estilos universais, ela é a delicadeza, a feminilidade. E hoje eu vim a caráter de rosinha, com color de pérolas, bem delicada, bem feminina, para que vocês consigam entender qual é a essência desse estilo. Nós temos várias características e várias essências relacionadas a cada estilo. E o estilo romântico dessa mulher mais delicada, feminina, leve, doce, é uma essência, esse estilo tem uma essência mais feminina. Então, o lado feminino desse estilo é muito aflorado, assim como no estilo sexy. Só que a diferença é que essa mulher, ela vai ser um pouco mais recatada, digamos assim. Ela vai se vestir com um pouco mais de modéstia, não mostrando tantas partes do corpo, trazendo o lado da feminilidade, esse lado mais ingênuo, esse lado mais delicado. Enquanto a mulher do estilo sexy vai trazer essa feminilidade mais para o lado sensual, o lado do mistério, do seduzir, do atrair. A mulher do estilo romântico, ela tem essa essência, como esse estilo tem essa essência, né, de delicadeza, feminilidade, esse estilo ele traz até uma certa leveza. Se você não souber dosar essa essência desse estilo dentro do seu estilo pessoal, vai passar um pouco da sensação de uma mulher mais infantilizada. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o seu estilo pessoal seja adequado. Se essa é a sua intenção, ok. Se essa não é a sua intenção, é a intenção de passar a imagem de uma mulher que é leve, feminina, mas ao mesmo tempo que ela é forte, que ela é determinada, que ela vai atrás dos objetivos dela. A gente vai englobar esse estilo dentro dos outros estilos complementares para que isso seja equilibrado e você passe a imagem que você efetivamente quer. Um exemplo bem clássico para que vocês entendam a essência do estilo romântico, é só vocês olharem para as antigas princesas da Disney. Porque a Disney veio reformulando as princesas, né, então algumas princesas tem a Moana, que ela é mais, ela vai para as aventuras da vida, né, a Merida, que também vai para aventuras e ela assume ali a responsabilidade da família e ela vai atrás e caça urso e tudo mais. Mas as antigas princesas da Disney, a Branca de Neve, a Rapunzel, embora elas tenham uma roupa característica, né, um figurino que geralmente fica o filme inteiro, Mas se você for olhar a construção da imagem, né, da personagem, da boneca, da princesa em si, ela tem essa essência mais feminina. Então vão ser formas de vestidos, geralmente elas usam vestidos, mas são formas de vestidos um pouco mais estufados, aquele balonê, então uma manga bufante. Elas vão ter aqueles vestidos bem rodados, em tons mais claros. Então se você for olhar a estética, né, das princesas da Disney, é muito característica do estilo romântico. E como eu já falei anteriormente nos outros vídeos dos outros estilos, cada estilo, ele tem uma essência muito forte. E se você focar somente nessa essência, corre o risco de você ficar com uma imagem mais engessada dentro daquele estilo. Então se você focar só no estilo sexy, corre o risco de você passar a barreira pro vulgar. Se você focar só no estilo casual, corre o risco de você passar pra barreira do desleixo, né, daquela pessoa que tá sempre com a mesma roupa, que não inova, que não sempre tá com o mesmo look todos os dias. Se você focar só no estilo romântico, vai passar a imagem de que você é uma mulher delicada demais, uma mulher que não consegue enfrentar as situações da vida, aquela pessoa ingênua. Então às vezes você olha pra uma mulher, ou então pra uma menina, né, uma adolescente, ou então uma jovem mulher, e você tem às vezes a sensação de que aquela mulher não aguenta determinadas situações. Ai, não vou dar esse cargo pra essa mulher porque ela, acho que ela não vai conseguir dar conta da situação. É mais ou menos isso, então pra gente não passar essa imagem, não focar só nesse estilo, e passar uma imagem mais infantilizada, mais frágil, feminina demais, delicada demais, de que você não consegue alcançar alguns objetivos e dar conta de algumas situações na sua vida. Você precisa equilibrar o estilo base com os estilos complementares. E como eu falei nos vídeos anteriores, nunca saia comprando tudo novo, porque um guarda-roupa, ele é construído. Você precisa construir o seu guarda-roupa de acordo com as suas necessidades, do seu estilo de vida, do seu trabalho, né, como você trabalha, se você é mãe, se você não é, se você é esposa, se você não é, se você é solteira, se você mora numa cidade mais, é, litorânea, se você mora numa cidade mais fria, então, de acordo com o seu estilo de vida, você vai montar o seu guarda-roupa. Raiz, eu tô sentindo falta de um saltinho bem baixinho porque só a rasteirinha não tá dando conta, só o tênis também não dá conta de alguns looks. Então você começa a olhar com um olhar mais clínico, com um olhar mais racional pra aquele determinado item. Outra coisa também, essa lista que eu vou falar aqui, ela vai levar como base apenas o estilo romântico. Então, se eu falar uma camisa branca social, vai ser uma camisa com mangas bufantes, vai ser uma camisa com traços um pouco mais delicados, às vezes ela pode ter uma gola um pouco mais redonda, mais arredondada, que traz esse ar feminino, né, as formas arredondadas, as formas mais lineares, elas não trazem tanto. As formas arredondadas, as formas mais onduladas, elas trazem essa questão da feminilidade. Vai ser uma blusa com babado, vai ser uma blusa com talvez um detalhe em renda, um detalhe em lace, porque ele traz essa feminilidade. Então, todas as peças que eu falei com vocês lá no vídeo, os básicos essenciais, se você tem determinado estilo, você vai adequar aquelas peças básicas essenciais pra esse estilo em específico. Os básicos essenciais, eles são montados em cima do estilo base. Ou, se você quiser, siga, arrisca aquela lista com as especificações de modelagem, de tamanho e de cores, pra que esse guarda-roupa, ele seja um pouco mais neutro na base, que é o que eu indico, e que você adicione os estilos complementares, o estilo base, a sua essência, depois dos acessórios e em outras peças que vierem. Porque na base, não se mexe. Se eu falar alguma peça aqui que você não gosta, passa pro lado, esquece e foca naquelas que fazem sentido pra você e pro seu estilo de vida, ok? Eu vou deixar aqui embaixo os links das peças que eu vou citando aqui no vídeo, se eu encontrar essas peças. Se eu não encontrar, eu procuro peças semelhantes ou peças que lembrem bastante e que sejam características de determinado estilo. Eu sempre deixo os links aqui no box de informações. Vocês só clicarem no link e vocês são direcionados diretamente pro site. Então eu listo links de lojas como C&A, Marisa e Achuelo. São lojas confiáveis que vocês podem confiar, que não vão roubar os dados de vocês, que não vai acontecer nada de errado. São lojas confiáveis, sérias, que não vão trazer nenhum tipo de problema pra vocês. Primeira coisa que vocês têm que se atentar. Cores claras. A mulher do estilo romântico vai prezar por cores mais claras. Então, um tonzinho de rosa igual dessa camisa que eu estou usando hoje, várias tonalidades de rosa, várias tonalidades de branco, de bege, de creme, tonalidades de até um cinza, mas bem clarinho. O azul, o amarelo, não vai ser aquela cor na saturação máxima dela. A saturação vai cair e ela vai gostar desses tons mais pastelos. Então, um amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho. Ela vai usar preto, branco. Sim, porque todo mundo usa. Ela vai usar muito menos as cores escuras, porque essas cores não vão urnar com o guarda-roupa dela. Então, ela vai preferir sempre cores mais claras. Ela vai gostar também de estampas. Então, estampas florais, estampas de coração, estampas de borboleta. Essas coisas mais lúdicas, ou então mais delicadas. O coração, ele traz essa delicadeza, essa feminilidade. Borboletas também. Ela pode gostar muito de poar, porque o poar, ele traz essa certa delicadeza. Listras, ela também vai gostar. Só que, ela geralmente vai gostar de listras na horizontal. Ou, aquelas listras que elas fazem desenhos geométricos. E sempre tudo muito menor, delicado. Porque se você pega uma estampa e ela é um pouco mais maximalista, Isso não representa tanto essa mulher. Elas vão ser listras um pouco mais juntinhas, menores. Tudo que se refere a esse estilo vai ser menor, vai ser delicado. Então, não vão ser corações enormes. Serão corações menorzinhos. Vários coraçõezinhos na estampa. Então, se forem borboletas, serão borboletas pequenas, delicadas, em tons claros. Porque essa mulher, ela é mais delicada. Então, se você pensar em algo mais maximalista, essa mulher não é desse estilo. Se você pensar em algo mais delicado, você olha para uma estampa um pouco mais floral. Ela vai gostar muito das estampas florais. Que tenham flores, que tenham folhagens. Mas sempre tudo muito menor e mais delicado. Que traga essa delicadeza. A mulher do estilo romântico vai adorar laços. Laços, lenços. Então, ela sempre vai colocar lenços no cabelo. Laços. Os penteados também dessa mulher, vale a pena ressaltar. Que serão tranças, será aquele cabelo um pouco mais ondulado. Ela nunca vai usar aquele cabelo chapado, reto. Porque isso traz uma certa, um certo distanciamento. Traz aquela imagem da mulher um pouco mais empoderada, digamos assim. Então, o cabelo geralmente vai ser um pouco mais longo. Ou então, se ela tiver um cabelo curto, ela sempre vai investir em um babyliss, em ondas. Se ela tiver o cabelo cachado naturalmente, melhor ainda. Ela vai trazer esses cachos. Ela vai gostar daquelas presilhas que a gente coloca no cabelo. Na lateral, né? Que você dá aquela voltinha assim e bota. Quando eu tinha o cabelo maior, eu fazia isso. Hoje em dia eu não faço mais por motivos óbvios. Mas ela vai gostar muito de penteados no cabelo. Tranças. É aquele cabelo meio preso e solto. Ela vai gostar muito de acessórios para cabelo. Tiaras. Ela vai gostar bastante. Os acessórios também dela vão ser mais delicados. Então, é aqueles bem fininhos, igual esse aqui que eu tô usando. Esse anel. Um solitário bem fininho. Pérolas. Ela vai adorar pérolas. Porque elas trazem essa feminilidade, essa delicadeza. Isso falando da mulher romântica pura. Lembrando isso pra vocês. Ela vai adorar tudo que é mais delicado. Então, aquela correntezinha dourada bem fininha. Ou uma correntezinha prateada bem fininha. Com um pequeno pingentezinho. Tudo que for muito delicado e discreto. Vai ser característico desse estilo. Ela vai adorar também babados. Tudo que tenha babado. Tudo que tenha volume. Então, babados nas saias. Aquela saia três marias, né? Que a gente chama. Que tem aquele barrado. Aquele babado um pouco mais volumoso. Ela vai adorar esse estilo de vestido. Esse estilo de saia. Isso também é algo a levar em consideração. Essa mulher vai usar muito vestido. Essa mulher vai usar muito saia. Porque traz essa feminilidade. Ai, Thaís, ela não vai usar calça. Vai. Vai usar calça sim. Só que ela vai usar um pouco mais vestidos. E um pouco mais de saias. Os babados, né? Os volumes, eles vão vir, como eu já disse, na manga bufante. Ele vai vir naquelas mangas que a gente coloca aqui o elásticozinho. Ela fica fofa, né? Vai ficar essa coisa mais balonê. Esses vestidos um pouco mais rodados. As saias mais rodadas. Ela vai gostar desse volume. Também aqui na parte do colo. Eu já vi umas blusas que são muito bonitas. Que elas fazem o decote. E elas vêm com os babados assim, em camadas, né? Fica aquela coisa bonita. Traz essa feminilidade. Essa atenção pro seio. Mas de uma forma nada sexy. Nada vulgar. É algo bem elegante e sofisticado. Ao contrário do que muitos pensam. Ela também vai gostar da renda. Só que aquela renda um pouco mais trabalhada pro floral. Aquela renda um pouco mais delicada. E sempre com algo por baixo que tampe. Então, a mulher do estilo sexo, ela vai usar essa renda. Com a questão da transparência. A mulher do estilo romântico já não. Ela vai usar essa renda. Mas com algo por baixo que não traga essa transparência pra ela. Porque ela é um pouco mais discreta. Aquele tecido, se eu não me engano, o nome dele é lace. Tem uns furinhos, uns babadinhos assim. A mulher do estilo romântico, ela também vai gostar muito de saltos. Mas é aquele salto agulha enorme? Não. Vai ser um salto super delicado. A ponta, né? A frente do salto. Geralmente não vai ser aquele de bico fino. Muito dificilmente. Geralmente vai ser o bico arredondado. Um bico mais delicado. Que traga, né? Essa sensação de que o pé é uma continuidade da canela, da coxa. E vai subindo ali. Traz um alongamento. Mas ao mesmo tempo com uma certa delicadeza. Os saltos não vão ser tão altos. Vai ser aquele salto bloco. Aquele salto bem baixinho. Ou então uma rasteirinha com um saltinho bem baixinho. Aquelas sandálias de amarração também elas vão adorar. Mas sempre com uma amarração mais discreta. Como não podia faltar, que é muito característico desse estilo. Sapatilhas. Ela vai adorar sapatilhas. Ela vai ter de várias cores. Ela vai ter de vários estilos. De vários modelos. Porque esse estilo, ele traz essa característica mais feminina. Então a sapatilha agora é o contrário daquilo que eu falei com vocês no estilo elegante. Ela vai ser um pouco mais arredondada. Porque traz essa certa delicadeza, essa feminilidade. Não traz tanta força. Porque o bico fino, ele traz essa questão da força. E o estilo elegante, eu falei com vocês que era entre o meio termo. Entre o redondo e o fino. Ele ficava ali um bico mais fino, arredondado. O da mulher romântica vai ser um pouco mais arredondado mesmo. Aquele mais oval. Sandálias também. Essas sandálias de amarração, como eu já disse. Elas vão adorar esse estilo de sandália. Rasteirinhas também, elas vão gostar. As tiras vão ser bem fininhas, bem delicadas. Nada muito bruto, nada muito extravagante. E aí, você se identificou com esse estilo? Se por acaso você se identificou com a maioria das peças que eu citei aqui. Com as características que eu citei aqui. A chance de você ser uma mulher do estilo romântico é gigantesca. Se você gosta dos vídeos aqui do canal. Se você está gostando dessa série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal. Explicando a respeito dos estilos. Tem outros vídeos para sair aqui no canal também. A respeito dos próximos estilos. A gente já está acabando essa série dos estilos. E após essa série dos estilos. A gente vai falar sobre outros assuntos aqui no canal. Relacionados à moda também. A gente vai começar a conversar mais sobre tendências. Sobre comportamento. Sobre o estilo. Como o estilo pode impactar na sua vida. Para que você alcance seus objetivos. Compartilhe com outras mulheres. Isso vai me ajudar a crescer aqui no canal. Se inscreva. Ativa o sininho. Porque você sempre vai receber os vídeos em primeira mão. Antes de todo mundo. Clica no like também. Porque isso me ajuda bastante a continuar os vídeos aqui no canal. Eu estou adorando fazer parte dessa comunidade. Eu arrisco em dizer que eu achei a minha rede social. Porque o Instagram às vezes me deixava um pouco engessada. O TikTok também. Eu ainda não consegui aprender muito bem como lidar com ele. Mas no YouTube eu estou amando trabalhar aqui com vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.